Olá pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal da Anatomia Virtual. Se inscrevam no nosso canal, deixem seu joinha e seus comentários. Nessa videoaula eu vou fazer somente uma demonstração das principais estruturas do osso esfenoide, assim como eu fiz nas videoaulas passadas, na qual eu utilizei um aplicativo Anatomy Learn para poder demonstrar as estruturas anatômicas dos ossos do crano, na qual, depois de gravar essa videoaula, eu vou fazer também essa demonstração pelo aplicativo. Então, o osso esfenoide, primeiramente, vou falar rapidamente suas relações anatômicas, isto é, as suas relações, quais são os seus ossos próximos a ele, que estão relacionados com ele. E o osso esfenoide, de acordo com aquela classificação que vocês aprenderam nos ossos, em qual eu tenho também essa aula aqui no nosso canal, sobre os ossos. Então, o esfenoide, ele possui uma morfologia complexa, na qual a gente não pode classificá-lo de acordo com o comprimento, largura e espessura, e sim um osso irregular, devido a sua morfologia. E além disso, além de um osso irregular, ele também pode ser classificado como um osso pneumático, porque é um osso que tem cavidades para passagem do ar, assim como o osso timóide, a maxila, o frontal, também tem, que compõem aí os seios paranasais, que nós falamos no sistema respiratório. Essas cavidades existentes nesses ossos, eles, elas servem para aliviar o peso do crânio, tá? Pouco se sabe a função, mas acredita-se que alivia o peso aí dos ossos. Então, aqui eu coloquei a relação, quais são os ossos que estão relacionados com osso esfenoide, né? Então, osso esfenoide, aqui, quando a gente faz, vê a calota crâniana aberta, e também na base inferior aqui do crânio, ele tem essa forma, esse formato aqui, parece um morceguinho. E aqui no crânio colorido, né, dá para ver quais são os ossos, né, que estão relacionados. No crânio seco, ou na peça sintética, uma dica aí, para vocês delimitar osso a osso, vai para essas linhas aqui, ó, que demarcam, né, osso a osso, que é delimitado sutura, que é um tipo de articulação fibrosa aí, né, que existe, que são as suturas. Bem, aqui, então, ele se relaciona com o osso frontal, com o osso paretal, com o osso temporal, né, o osso esfenoide, aqui, não sei se a gente vê aqui, né, o osso temporal, o osso occipital. Ele se relaciona também, olha, com o osso zygomático e também com as maxilas. Isso é possível vê-lo na vista anterior, na vista lateral e também na vista inferior a algumas dessas relações mencionadas. Bem, pessoal, o osso esfenoide, eu dividi, para poder ficar mais fácil, em corpo, asas maiores, asas menores e os processos pterigóides. Então, eu tenho um corpo, duas asas maiores e duas asas menores e dois processos pterigóides. Então, aqui a gente tem a asa menor, né, as asas maiores, os processos pterigóides e aqui no centro nós temos o corpo. A parte do corpo, para poder ficar mais fácil, tá, eu subdividi em parte superior, em parte inferior, anterior e também lateral, cujo eu relacionei as estruturas pertinentes da mesma. Lembrando que aqui eu fiz a minha relação de nomes que eu cobraria na prova prática. Porém, cada curso da área da saúde tem sua exigência a ser cumprida e depende muito do roteiro estabelecido pelo seu professor. Então, pessoal, na hora de estudar a parte prática, eu aconselho vocês a estudarem sempre com o Atlas ou então com o material didático, que pode ser essa videoaula, por exemplo, ou outro material, com o Atlas mesmo, ao lado, para ajudar e também o roteiro de aula prática do seu professor. Então, eu coloquei aqui, eu só vou demonstrar, é uma aula demonstrativa, para vocês saberem, né, então aqui a gente tem a asa menor, aqui são asas maiores e aqui é o centro ao corpo, como eu falei para vocês, tá. E aqui eu coloquei a relação de estruturas pertinentes da face superior. Então, nós encontramos, olha, a fossa hipofisária, na qual a gente vai ter a hipófise, que é uma glândula pertencente ao sistema endócrino, é uma glândula mestra, que vai controlar as demais atividades das outras glândulas. A lógica que o sistema endócrino tem um chefe maior, que é o hipotálamo, que é, na qual é subordinado, na qual nós vamos ver isso na aula específica. Então, nós temos também os processos glinoides médios e posteriores, que ficam localizados aqui na parte superior, né, olha, aqui a gente tem o processo glinoide anterior, né, aqui a fossa hipofisária e aqui a gente tem, né, dá para ver também, olha, a célula trússica, como a gente falou, a fossa hipofisária, que vai se alojar aí a hipófise. E aqui nós temos o clivo, que é apoio da porção superior da ponte. A ponte é uma parte do tronco em separo, que pertence ao sistema nervoso central, na qual tem mesa em certo, ponte bulbo. Bem, pessoal, eu estou demonstrando, sou uma aula demonstrativa com figuras pertinentes de atlas, vocês podem colocar até no Google imagens que tem isso de forma disponível para vocês. Eu falo isso porque aqui a gente viu o processo glinoide, o processo glinoide médio e posterior. Bem, por que eu falo isso? Porque algumas estruturas que vocês veem aqui, a gente vê muito claro, porque o osso ele está desarticulado, ele não está na peça inteira com o crânio. Para poder fazer isso, a gente tem que fazer aquela técnica que eu comentei já, aqui no canal, que é a maceração, que é a desarticulação dos ossos. Porém, a grande maioria das estruturas são visíveis, apesar da integridade aí com os outros ossos. Bem, ainda falando sobre o corpo do esfernoide, que é essa parte de cima aqui, então aqui a gente tem a vista anterior, então na vista anterior a gente tem a crista esfernoidal e essa crista esfernoidal vai fazer a parte do sépto do nariz, que é a lâmina perpendicular do sépto do nariz, que vai se encontrar aí com o gômer para formar o sépto nasal. Então, aqui a gente tem o seio esfernoidal, que se abre aqui nessa abertura. Já na face inferior, que é aqui embaixo, nós temos o rosto esfernoidal ao rosto esfernoidal. O rosto esfernoidal é uma espinha triangular na linha mediana e cada lado vai ter o processo vaginal de cada lado do rosto esfernoidal. Já na face lateral, né, do esfernoide, a gente vai ter um sulco aí, ó, que é o sulco carotídeo, que é em forma de S e nós vamos ter também a língula esfernoidal, que é uma crista óssea, né, que vai ficar entre aí o corpo e a parte da asa maior. Então, como eu disse para vocês até agora, a gente só falou do corpo, né, que é essa parte central aqui, ó, né, do osso esfernoide, eu soube dividir ela em parte superior, parte inferior, anterior e a lateral, na qual eu coloquei aí para vocês as principais estruturas pertinentes a essas partes. Se vocês conseguirem memorizar dessa forma, fica até mais fácil, né, eu acho, para vocês memorizarem. Já nas asas menores, que é essa estrutura aqui, ó, asa menor do osso esfernoide, nós temos aí um canal, tá, um canal óptico, tá, esse canal óptico, ele vai servir de passagem pelo nervo óptico e também para a artéria ofertálmica. Nós temos também pertencente aí ao processo glinoide anterior, que o processo glinoide médio e superior fica pertencente aí na vista superior do corpo do esfernoide. E nas asas maiores, o que a gente vai ver? A asa maior é todo esse pedaço aqui que a gente vê, ó, todo esse pedaço aqui é a asa maior, né, do esfernoide. Então, a gente tem aqui, ó, a margem coletal, por exemplo, da fissura orbital superior, da margem escamosa, né, que são as estruturas na qual os osso estão relacionados. Mas três estruturas são bastante importantes que a gente pode ver aí nas asas maiores, que é, por exemplo, esses buraquinhos aqui, ó, que na anatomia a gente não chama de buraquinho, é chamado de forame. Então, a gente tem, é chamado de forame redondo, forame oval, aqui a gente tem o forame espinhoso, por exemplo, o forame oval e o forame redondo. Esses forames vão passar estruturas importantes, por exemplo, o nervo maxilar, que é ramo do nervo trigêmeo. O forame oval vai sair, passar aí o nervo mandibular, que também é ramificação do quinto par, do nervo trigêmeo. Vai passar aí a artéria meningia acessória. E no forame espinhoso vai passar vários meninges médios e também ramo mandibular. E essa ramificação, que pertence principalmente aí aos nervos cranianos, aqui no caso do quinto par, que é o nervo trigêmeo, que vai fazer boa parte da inergação sensitiva e motor aí das estruturas da parte. Essa ramificação, ela vai chegar nas determinadas estruturas. É por isso que, por exemplo, o dentista, no caso, na hora de anestesiar, ele não acha, vamos pôr, vai vou anestesiar aqui, porque é mais legal anestesiar aqui. Não, porque ele vai aplicar anestesia onde está relacionado com algumas, com algum desses forames aí pertinentes à ramificação nervosa vindo deles. Então, é por isso que ocorre a anestesia, no caso dos dentistas. Nós temos também os processos pterigóides, tá? Os processos pterigóides, esse aqui, a gente tem uma lâmina pterigóide lateral e outra medial. E entre eles, né, a gente tem aí uma incisura, chamada de incisura pterigóide, tá? E nós temos também, né, a chamada de fossa pterigóide. Então, aqui a gente tem, olha, o processo pterigóide, a lâmina medial, que dá pra ver aqui, ó, a lâmina medial, aqui o processo pterigóide, que é a lâmina lateral, aqui a fossa pterigóide, né? E entre eles aqui, ó, nós temos a incisura pterigóide. Bom, pessoal, eu falei, então aqui, ó, nós temos as asas menores, as asas maiores. Nós temos aqui o corpo do escenoide, como eu falei. Eu falei que eu dividi aqui a parte do escenoide, do corpo, em superior, inferior, anterior e lateral. Eu mencionei aqui na aula as principais, assim, estruturas importantes, pertinentes a cada uma delas, né, e um detalhe bastante importante, tá, que é essa parte aqui, ó, da mistura da órbita superior, onde vai passar aí o nervo acumotor, né, que é o terceiro par. Nós temos também o nervo troclear, que é o quarto par de nervo craniano, e o ramo oftalmico, também do nervo trigênio, que é o quinto par. Só pra relembrar, eu deixei aqui ao lado também um desenho com os nervos cranianos pertinentes, né, na qual a gente vai ter isso de modo separado aqui no nosso canal. Muito obrigada, até a próxima.